Dá a palavra de Deus com um bom dia na paz do Senhor. Estamos nesta manhã aqui, o objetivo do povo cristão é levar as boas-novas, o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com o próprio Jesus deu a incumbência de que levasse, e de por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e foi batizado será salvo, e aquele que não crê será condenado. Isso é Jesus que disse, é uma ordem imperativa do Senhor. E se houve tantas coisas que o povo escuta e muitos vê, é na televisão, é nos canais de notícias, só miséria, só desgraça, só coisas erradas, só coisa que não presta, mas aí nós estamos levando a palavra preciosa, a melhor coisa, que é o Evangelho, o Evangelho de transformação, o Evangelho de salvação, o Evangelho que muda, o Evangelho que justifica. Então nesta manhã se tem a oportunidade, louve a Deus por ouvir os versículos da Palavra de Deus e os louvores. E abra o seu coração, porque a Palavra de Deus vai cobrar até o tempo de cada um, que muitos têm tempo para tudo na vida, só menos tempo para servir a Deus e para ouvir a Palavra de Deus. É a Bíblia que diz, não é eu que estou dizendo aqui porque estou atacando ninguém, a Palavra de Deus diz que Ele vai cobrar de nós o tempo, o tempo vai ser cobrado de cada um, até de nós os Evangelhos. Se não fizermos as coisas de Deus, dizer amanhã, é depois, é o ano que vem, nós vamos pagar. E você? Então vamos louvar o Senhor com o hino de número 325. Se preste atenção, isso aconteceu comigo também, que é o 325. Noutro tempo sei, noutro tempo sei como eu andei do pecado sobre o véu, mas do céu raiou, em mim entrou, a luz do glorioso céu, em meu coração a luz raiou, desta glória pois Jesus me amou, e agora vivo sempre alegre, depois que a luz do céu raiou, e poder me dá, que só vem de lá, de Jesus que me salvou, e eu vivo aqui a louvar a Deus, que a minha alma libertou, em meu coração a luz raiou, desta glória pois Jesus me amou, e agora vivo sempre alegre, depois que a luz do céu raiou, o descanso entrou, e eu nunca vindo, com Jesus meu Salvador, seu amor sem fim revelado a mim, enche-me de paz e amor, em meu coração a luz raiou, desta glória pois Jesus me amou, e agora vivo sempre alegre, depois que a luz do céu raiou, agora eu vou morar num lugar maravilhoso, vou morar então, na penicil, com meu Salvador, com meu Salvador Jesus, para sempre ali, com o céu raiou, e agora vivo sempre alegre, aqui a nossa igreja em São Felipe do Oeste, Rondônia, aqui a igreja sede, hoje, nesta manhã de sábado, dia 11 de janeiro de 2020, estamos fazendo um culto relâmpago em três pontos da cidade, fizemos ali na praça, em frente à farmácia, e agora estamos aqui na casa do irmão Joaquim, que ele mora a uma quadra aqui da nossa igreja sede, e aqui é a nossa igreja, onde o irmão Joaquim e a irmã Lúcia congregam, e hoje estamos fazendo os cultos relâmpago, aqui é normal fazer todo sábado esse trabalho, a semente está sendo plantada, nós não vemos os rostos das pessoas, mas Jesus está vendo, não só o coração deles, os ouvidos que estão atentos, seja onde quer que estejam, aonde esse som está alcançando, a gente crê que o Espírito Santo está trabalhando nessas almas, a gente crê que o nosso Deus, ele tem olhos de fogo, olhos consumidor, que tudo vê, então, esse culto é uma semente plantada, tem mais uma semente plantada, para todas as congregações que estão orando, é a campanha da oração de Daniel, as três semanas de Daniel, então, nós estamos ali, o mesmo que os irmãos estão fazendo aqui, nós estamos fazendo ali também, eu quero deixar aqui um reciclo bíblico nesta manhã, segundo ponto de curto de hoje, quero ler aqui Apocalipse 3 e 20, eis que estou a ponte de Bapos, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele se arei, e ele comigo, amém? Que esse reciclo possa fazer guarilho em cada coração nesta manhã, que está ouvindo a palavra do Senhor neste lugar. Obrigado. Obrigado.